E aí E aí E aí E aí Ostia E aí E aí Tá aí do primeiro O Boninho arrumou um concorrente Aí, foi isso aí Oi, Oi, Oi Oi, Oi O que é isso? É um pouco mais alto É mais rápido, rápido, rápido Fácil, rápido, rápido Fácil, rápido Fácil 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 Certo! Música Certo! Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh! Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.